Pt, eu tô amando essa ideia dos paparazzis terem espalhado câmeras aqui pela casa, entendeu? Pra me vigiar. Deixa eu te falar. Essa vida de blogueira, de coach espiritual, gratiluzgo, de vibes, dá muito ibope. Não é que você é ridícula? Quem mandou botar as câmeras aqui fui eu. Bebeto que instalou só por causa de quê? Porque eu quero pegar a ratazona que tá mexendo nas minhas gavetas. Pode ficar tranquila que não sou eu, né? Por que eu mexeria na sua gaveta? Só se fosse pra pegar uma calcinha pra fazer de edredom, né? Bom dia, bom dia, bom dia, meninas. Bom dia. Olha só, o que significa aquela câmera que eu encontrei no banheiro bem de frente pro vaso? Mãe, ser famoso é sobre isso. É sobre ser vigiado. E agora que a gente tá aqui na Globo, eu tenho certeza que o Brasil tá sedento pelos meus nudes. Uma vazada de peito, sei lá. Não entendi nada. É mentira, comar. Foi eu que pedi a Bebeto pra botar as câmeras aqui. Tá por causa de quê? Que sumiu meu tiziozinho, sumiu. E eu quero pegar essa ladra, esse ladrão. Terezinha, que absurdo, hein? Eu também acho absurdo. Eu acho absurdo, porque o tiziozinho é meu. Absurdo é você encher a pensão de câmeras e botar uma bem em frente do vaso. Na hora que eu sento, ficam vendo tudo. Ah, mas desculpa, eu não queria que o vaso estivesse olhando a sua Berenice. Não era intenção. Tá me entendendo? Fica tranquilo. Quando você estiver lá sentada, tu me passa o WhatsApp, que eu desligo. Eu botei pra ver os gostosos da pensão. Quando ele estiver sentado lá, eu ligo. Quando você sentar, eu desligo. Gente, eu vou pagar peitinho cinco vezes só pra dar ibope. É sério. Nas festas, eu vou beber até água da piscina, porque eu vou ficar muito louca do meu Ed. Gente, eu vou ficar milionária. Ué, vai soltar um banco? Notícia bombástica aqui pra vocês, hein? Estão preparadas? Querem mesmo saber? Olha aqui, o BBB vai selecionar uma família pra entrar na casa mais vigiada do Brasil. E adivinha quem eu já inscrevi e que já está pré-selecionado? Quem, quem, quem? A gente! Ai, meu Deus! Eu vou participar do BBB! Uhul! Novo Iguaçu! Ei, tu não pira que o filã do merda não é de Novo Iguaçu lá, que você é maluca. Eu que vou ficar lá, ó, dando pira com o mudão pra cima. Menino, é aquele rapaz que tem lá? Eu piro nele. E aquele tal de babu? Eu babo no babu, aquele eu pego. E eu vou ser o quê? Eu vou ser a big mama do Brasil! Não encara esse personagem não, dona Jo. O quê? Ser mãe da Jéssica é cilada. Você vai sair com um índice de rejeição altíssimo. É tipo ser mãe do bebê de Rosemary, entendeu? Ah, deixa de ser ridículo, meu lindo. Falar uma coisa pra vocês. Pode entrar nossa família inteira, mas só eu vou ficar famosa. Até parece. Eu vou ser a bicha mais famosa da história da TV Globo. Gil do Vigor, Jean Willis. São maravilhosas, claro. Mas o povo só vai lembrar de Moir. Com certeza. Ah, esquece, viado. Não tem aquela menina, a Grazi, que é massa-fera? Ó, muela, que Grazi é massa-fera, te amo. Quero ser tua amiga, tá? Melhor amiga. Mas eu vou chegar lá, eu vou arrasar. Meu amor, você vai ser tipo vovô Naná. E eu, sabe o que eu vou fazer? Não vou sair do confessionário com aqueles novinhos todos. Ui! Arrasou, minha comande. Quer saber? Eu já vou arrumar minha mala. Sabe por quê? Porque eu vou entrar nesse Bid Brother, meu amor. Eu vou pegar geral. Eu vou fazer marquinha de biquíni aqui, ó. Curtir a chupão no manga. Se dá licença. Camila de Luca. Camila de Luca. Acabou de sair do BBB, voltou pra comunidade, ganhou só 40 mil. Camila de Luca. Tá louquinha ela, né? Tá louquinha. A gente tá só na pré-seleção, a outra já tá se achando no programa. Muito sem noção. Pode vir. Vem olho de cabra. Eu quero olho de cabra. Cadê Rede Globo? Eu quero olho de cabra. Viva! O que é isso, gente? Como assim? Que dói? É a Paulinha, sem noção. Não vem com essa não, tá? Eu vi no grupo da família. E eu quero participar porque eu sou tipo um Kaysar com Graciane Barbosa. Eu tô com sangue nos olhos. Ai, cansei. Tchau.